A agricultura familiar de Primavera do Leste está animada com o lançamento da Feira da Lua itinerante. Para nós, nós somos pequenos agricultores, a feira é muito importante. Vai ser um aconchego para a população de Primavera chegar nessa Feira da Lua. Chegou depois do expediente, trabalhou, outro dia vai lá na feira, vamos comer um pastel, vamos comprar uma verdura da semana. Então assim, o bairro em si vai ficar mais perto da produção, entendeu? Quem também está alegre com a novidade é a Dona Maria de Fátima. Ela é uma das responsáveis por aqueles saborosos pastéis que todo mundo ama. Mas tento trazer tudo o que for mais natural, fabricar, vender o que a gente produz. Não consigo plantar, né, que nem o pessoal, muita gente que vem tem as suas hortaliças, mas eu produzo vendo o que eu produzo, tudo o que sai do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eu gosto de, o que eu sirvo para a minha família, eu falei, por que não servir para outras famílias? Porque acho que as nossas crianças já consomem tanta coisa industrializada, então vai ser o mais natural possível que a gente puder levar para a minha família e para a família, é a minha família, a minha família tentando levar para outras famílias o que a gente produz em casa. A cada semana, a Feira da Lua Itinerante irá percorrer um bairro diferente, levando economia, variedade e oportunidade para mais pessoas. A Feira da Lua é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal. É uma iniciativa do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, seu Ademir. A Feira da Lua, ela vai ser feita nos bairros, né, toda terça-feira inicialmente. Das 18h às 22h. Essa feira antiprodutora de queijos está muito confiante. É porque muita gente não vai, porque não tem nem como condução para ir, né. Muita gente não vai na Feira do Centro, vai na Lua 3, tem as do bairro, já vai ajudar a aumentar mais os clientes, né. A grande importância de nós termos essa feira descentralizada, a Feira Itinerante, atendermos os bairros, é captar aquele pessoal que fica distante de uma feira já existente durante o dia. Principalmente aqueles que trabalham o dia todo e à noite, perto da sua casa, tenham oportunidade de visitar uma feira, fazer sua compra e também interagir do lado da praça, encontrar as famílias e conversar muito. Os produtos da agricultura familiar de Primavera do Leste estão cada vez mais perto de você, não é mesmo, Dona Silvana? E agora nós vamos estar lá na Feira da Lua, toda terça-feira, com o nosso queijo. Também.